Namastê, namastê, gratidão por um dia de luz, grata por você me deixar entrar na sua casa, uma honra e eu estou muito feliz porque a casa do espiritualista da qual eu sou dirigente vai dar, vai ministrar, eu que vou ministrar um curso de runas no dia 3 de julho e 4 de julho, sábado e domingo. Sábado das 9h até as 16h30 e no domingo até o meio-dia. Então você vai aprender qual é a origem das runas, as 25 pedras rúnicas, quem é seu deus pessoal, os amuletos rúnicos, os talismãs, tudo para a sua saúde, a relação runas com o alfabeto e a técnica para você jogar com as 16 casas, muito parecido com a técnica que eu ensino do curso de tarô. Inclusive você pode complementar as duas técnicas, como eu fazia nos tempos da Bandeirantes que vocês me assistiam. Então é um curso maravilhoso, o valor do investimento, 200 reais. Como é que você faz a inscrição? www.magiadosanjos.com.br Você vai clicar em curso, vai estar lá. Curso de runas, clique, se inscreva e venha fazer parte da casa do espiritualista. Namastê, gratidão por um dia imensamente de luz. Namastê.